No fim de semana, dois primos resolveram tomar banho nas águas do rio Parnaíba, da região da Santa Maria da Codipe. Infelizmente, aconteceu uma tragédia. Os dois primos morreram afogados. Van de Ilson de Souza, de 19 anos, e Bruno Francisco, de 13. O senhor é o pai do Val de Ilson, né? Como foi que eles morreram afogados? De que forma foi? Um foi socorrer o outro? Como foi? O meu filho, o Val de Ilson, foi salvar o Bruno Francisco, de 13, que ele estava se afogando. Ele já estava vindo embora, quando o Bruno Francisco estava se afogando, e o Val de Ilson voltou para salvar o Bruno Francisco, quando ele escorregou no purão, e realmente houve essa fatalidade. Ou, então, melhor dizendo, Deus quis levar os dois. Isso aconteceu no sábado, o seu filho já foi localizado, foi o primeiro a ser resgatado, já foi sepultado, e o Bruno Francisco, que é o seu sobrinho-corpo, foi encontrado ontem e ainda está aqui no IML. É, mas nós já estamos aqui para o corpo ser liberado, já vai ser liberado e a gente já vai direto sepultado. O seu filho era casado? Era só junto com a mulher, mas tinha planos para casar. Tinha filhos? Não, dele não, tinha filhos, assim, dele como padrasto, né? Morava com eles, gostava dele, tudo. Eles costumavam banhar nesse local lá? Meu filho foi no Rio Parnaíba, inclusive. Ele, o outro meu filho aqui, foi quando ele era desse tamanhozinho comigo, e ontem, de repente, resolveram a, é, e tomar. Eu acho que Deus tinha um local preparado para os dois, né? Porque o Bruno Francisco estava dormindo quando o meu filho chamou ele também para ir. Bruno estava dormindo. Foi só ele e a esposa dele. Bruno Francisco, quando acordou, eu acho que ele, minha mãe falou para ele que ele tinha que morrer, e aí o Bruno Francisco foi, seguiu. Chegou lá, aconteceu o que aconteceu. Foi rápido, né? Quando chegaram não demorou muito. Não demorou muito. Por média de 11h50 para 12h. Porque a esposa dele lá chegou me dando a notícia, ele mede, assim, de um horário de 13h50. 13h50 ela me deu essa notícia. Como é o nome do senhor? Valfilho Matos da Silva. O senhor Valfilho, que é pai do Valdeilson e tio do Bruno Francisco. Lamentavelmente, a família foi pega de surpresa, né? Uma notícia muito triste. Um foi salvar o outro e acabou, infelizmente, morrendo. Isso não é a primeira vez que acontece. E temos que registrar também que há muito tempo o Instituto de Medicina Legal não passava um fim de semana sem assassinatos. Ou seja, esse fim de semana não ocorreu um assassinato em Teresina e nas regiões próximas aqui da capital. Então isso é muito importante também a gente divulgar. Graças a Deus, tranquilo o fim de semana com relação a homicídios. Não houve aqui na capital. Acidentes de trânsito, afogamentos, né? Corpos foram removidos, mas homicídio mesmo. Apenas esse de hoje pela manhã, já segunda-feira, que nós mostramos agora há pouco ali na Ponte Estalhada.